Música Manhã chuvosa nessa quarta-feira no município de Rolim de Moura e mais um acidente registrado. Dessa vez, por volta das 9h20 da manhã, o veículo Fiat Palio seguia sentido Jamari, avenida 25 de agosto, quando o veículo Ford Fiesta seguia na avenida Boa Vista, sentido Cidade Alta. O veículo Fiat ultrapassou a preferencial, fazendo assim a colisão. Apenas danos materiais. A polícia militar foi acionada e esteve no local para conter o trânsito. Música 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 Música